Olá meninas, olá meninos, tudo bem meus amores? Então, pra quem não me conhece, sou a Mayara Couto e hoje vim trazer mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é... Tag Natal! Gente, começamos na véspera de Natal Eu quero dizer a vocês um feliz Natal, que vocês tenham um ótimo prospero ano novo Que venha com muita saúde, com muita felicidade pra vocês E quem ama Natal, comente aqui nos comentários, eu amo Natal Natal é a minha época favorita do ano, cara, amo Natal E antes de começarmos o vídeo, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no meu canal E ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos que estão super legais E pra quem não sabe, tá tendo um vídeo todo mês em dezembro Pra quem não viu o vídeo de dezembro, é só você voltar lá pro meu canal e ver todos os vídeos que estão super legais Então, bora lá! Se tiverem curiosos, vem comigo conferir! E se você quer que eu mande um beijo no vídeo, é só você deixar aqui nos comentários o seu nome E eu irei mandar um beijo pra você aqui no vídeo Tem que escrever seu nome aqui, mas também tem que ser inscrito no canal E deixar seu like nesse vídeo Beleza? Então, ó, deixa o like, se inscreve e comenta o nome lá embaixo pra me mandar um beijão pra você E é isso aí Chega de blá blá, bora lá começar Vamos lá, primeira perguntinha O que você costuma fazer na véspera de Natal e no dia 25? Ai que legal, eu gosto muito Então, na véspera de Natal a gente fica em casa Eu me arrumo, né, pra véspera de Natal Aí eu me arrumo, fico lá embaixo na sala esperando a minha família Minha avó, meu avô, meus avós, na verdade Meus avós, meus avôs, meus tios, meus padrinhos Vem aqui, vem em casa, a gente combina sempre numa casa só pra poder comemorar E aí a gente chama a família toda E comemora com pernil, com frango, sei lá, é o que É isso aí Cada um da família traz uma coisa normalmente E vocês vão ver, gente, no vídeo que eu vou postar do meu Natal Cada um da família vai trazer uma coisa E é bem legal E também, gente, na véspera, tipo, acho que meia-noite, pouco A gente faz o Amigo Secreto Aí no dia 25 a gente só come o pernil que sobrou O frango que sobrou Qual a sua música natalina preferida? Gente, eu amo muito o batistino Essa é a minha música preferida Toca aí, produção Quatro Você tem uma comida de Natal preferida? Sim, gente, pernil é a comida preferida de Natal Cara, quem não ama pernil? Conte aí nos comentários E muita gente gosta de uva pastas Eu não gosto O que você gostaria de ganhar nesse Natal? Ai, que legal, cara Meu Deus Eu pedi uma coisa aqui Ai, gente, eu gosto muito de ganhar Vamos ver Gente, assim, ó Eu gosto muito de ganhar roupa É... Acessórios Vamos ver Uma coisa legal que eu gosto de ganhar Uma coisa diferente também Eu gosto de ganhar Uma coisa bonita Que você goste Eu também irei gostar Ai, que bonitinho Fiquei fofo agora Você gosta mais de dar presente e de receber Ai, gente Quem não gosta de receber presente, né? Mas eu amo dar presente também E a real reação das pessoas quando ganham presente Mas esse ano, como a gente tá muito apertado Não vai ter presente A gente vai fazer um micro secreto E cada um vai... Você já passou o Natal na neve? Não Queria muito Imagina, velho Nossa, seria muito legal Onde gostaria de passar o Natal? Gente, eu acho que seria legal Eu vou passar o Natal na neve Que eu acho que é uma coisa que eu nunca fiz E é uma coisa super legal E que eu gosto muito, muito, muito de fazer Gente, essa pessoa aqui sou eu, tá? Ó Sua família costuma decorar a casa? Quem cuida dessas decorações? Gente, minha família gosta muito, muito, muito De colocar aquelas árvores de Natal Quem cuida mesmo disso é minha mãe Minha mãe é ótima disso Ela coloca árvore de Natal Eu coloco as piscas e tá tudo certo Essa é a decoração, gente Bom, vamos pra próxima pergunta Você foi uma boa menina Ou um bom menino esse ano? Claro, né, gente? Eu sou sempre uma boa menina Olha, eu sou estudiosa Sou muito estudiosa, gente Eu não brinco com meus pais Sabe, eu sou uma pessoa bem certinha Eu, assim, sou bem comportada Sou manjinho E é isso aí, gente Eu sou uma pessoa super, 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 super boa Esse ano Sempre sou, né? Mas esse ano eu sou mais Sou bem amorosa também, tá, meninas? O que você sempre tem pra comer no Natal? Gente, sempre tem pra comer no Natal? Pernil, cara Não pode fazer o pernil no Natal Senão não é Natal, entendeu? Fala o mesmo Como se costuma se vestir no Natal? No ano passado Eu até gravei um vídeo de Natal Eu me vestindo Eu vesti, acho que um vestido Não sei se era esse vestido aqui Mas era um vestido aí, gente Tá num vídeo no canal Se vocês quiserem Procurem aí embaixo no canal que vai ter E eu costumo vestir de um jeito que eu fico bem confortável Tipo um vestido, uma blusinha Uma leg Uma coisa que eu me sinto confortável Eu vou usar uma coisa portada também, né? Você sabe embrulhar presentes? Você faz com gosto? Odeio Você sabe o nome de todas as renas do Pai Noel? Não Você tenta expiar esses presentes antes ou prefere surpresa? Gente, como vocês viram No ano passado eu recebi muito presente E tem até uns presentes lá E eu fiquei muito ansiosa pra abrir os presentes Mas eu aguentei Eu esperei toda hora pra gravar o vídeo Então eu sou uma pessoa que eu sou bem curiosa Mas eu gosto de deixar surpresa Pra vocês aí Nossa Pra vocês aí, hein? De casa Você recebe seus presentes na véspera ou na manhã de Natal? Sempre na véspera Porque minha família vai estar aqui A gente fica meia-noite aqui Até uma hora da manhã E a gente fica aqui Qual o melhor presente de Natal que você já ganhou? Ano passado eu ganhei aquele presente de Natal E eu vou falar qual foi o melhor Gente, eu não sei qual foi o melhor Porque eu ganhei um tênis Eu ganhei uma mochila Eu ganhei... Ahn... Ai, mas eu acho que o melhor O melhor de todos foi ter ganhado o computador do meu pai Que eu ganhei nos Natais anteriores Não foi no ano passado E eu ganhei um computador, gente Tipo assim, do nada apareceu Tipo, eu tava na casa da minha madrinha Aí quando eu voltei em casa Eu me encontrei com um presente lá de baixo da árvore Era na época que o meu pai tinha condições de comprar um computador Agora eu já não sei mais Que triste E aí, gente Na época eu peguei a caixinha assim Eu não achei que era o computador Porque era uma criança, né? Aí eu peguei o computador Nossa, que lindo Eu tenho um computador Aí depois eu quebrei ele Qual sua coisa preferida no Natal? Ai, que difícil, gente Eu amo muito, muito, muito Natal Porque no Natal você vai passar com a família Você vai comer Eita Já falo em comida Mas sério, gente É muito importante vocês saberem o Natal O significado do Natal Natalino O renascimento de Jesus Então, tipo assim É muito importante você saber O porquê o significado do Natal O passar Natal com a família É muito importante também Porque, assim Às vezes a família não tá unida Às vezes a família briga Porque é normal brigar, sabe? Briga em família Briga em namorados Mas é normal isso acontecer Porque isso vai acontecer em qualquer momento Em qualquer hora Isso acontece em qualquer... Gente, isso acontece É normal Brigas Mas é bom você estar reunida também com a família Sabe? Conversar Você está... Você saber quem é seu amigo Meu amigo mesmo de verdade Aquele amigo que não vai te abandonar Então eu acho que o Natal Tem um significado muito importante Mas, gente É muito importante os crianças saberem Entendeu? O significado do Natal E a magia do Natal Que é muito bom Muito importante E ficar mais perto da família Que também é uma coisa muito boa pra criança Então, gente Fica próxima da família Ame Beijo Abrace Porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então é isso aí, gente Nossa, uma lição de vida aqui que eu dei Que lindo É isso aí, gente Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram Vai deixando o seu like Se inscreve aqui no meu canal E ativa o sininho das notificações Para os próximos vídeos Que estão super legais Nossa, falei tão rápido Que eu acho que eu nem sei o que eu falei Mas tudo bem E, galera Não se esqueça Das minhas redes sociais Estão sempre aqui na descrição do vídeo Passe lá Que tem várias fotinhos de Natal Vários vídeos de Natal Tem cada coisa linda de Natal Então vai lá embaixo E é isso aí, gente Gostaram do vídeo? Comente aqui nos comentários Se você ama o Natal Se você gosta de Natal Com a sua família ou não Comente aqui Gosto de saber tudo Um beijão a todos vocês E tchau Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau